Hoje eu quero falar de três assuntos com vocês. E eu vou começar com o que me parece mais importante, o mais urgente, que é a possibilidade de chegarem a Michele Bolsonaro. E a pergunta que surge também é se ela vai acabar sendo presa. Porque, segundo reportagem aqui do Portal UOL, mensagens mostram ordens de dinheiro para Michele. A dama pediu saques. Eu vou ler aqui uns trechinhos da reportagem e depois a gente vai pensar um pouquinho sobre isso antes de entrarmos nos próximos tópicos de hoje. Então diz o seguinte reportagem, escrita por Aguirre Talento. Os diálogos encontrados pela Polícia Federal no telefone celular do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do Palácio do Planalto na gestão de Bolsonaro, mostram como eram feitos pedidos para saques em dinheiro vivo e pagamentos para atender aos interesses da então primeira-dama Michele Bolsonaro. As mensagens eram enviadas a Mauro Cid por duas assessoras dela, Cíntia Nogueira e Gisele Carneiro, que costumavam se referir a Michele, como dama ou pela sigla PD, primeira-dama. Cid foi preso no último dia 3 de maio por suspeita de um esquema de fraude em certificados de vacina. Eu mencionei aqui no canal sobre esse esquema aí que alteraram as informações dos cartões de vacinação do Bolsonaro e da comitiva dele. Prossegue aqui a reportagem. A defesa do ex-presidente e da ex-primeira-dama afirma que as despesas de Michele Bolsonaro eram custeadas com recursos da conta pessoal de Bolsonaro e nega categoricamente a existência de desvios de recursos públicos, um dos focos da investigação da Polícia Federal. Pelas mensagens obtidas e transcritas pelos investigadores com autorização judicial, as assessoras forneciam dados de contas para a realização de depósitos a terceiros, transmitiam solicitações à primeira-dama para saques de dinheiro e também pediam depósitos em espécie para a conta dela. E daí é que eu vou por vocês na reportagem integral para que vocês possam compreender o teor, né? Qual é o teor das mensagens, porque tem a transcrição das mensagens aqui na reportagem. Mas a conclusão a partir dessas conversas é que o conjunto probatório colhido durante o estudo do material apreendido, inclusive o contido em nuvem, permite identificar uma possível articulação para que dinheiro público oriundo de suprimento de fundos do governo federal fosse desviado para atendimento de interesses de terceiros estranhos da administração pública a pedido da primeira-dama Michele Bolsonaro por meio de sua assessoria, sob coordenação de Mauro Cid. Aqui eles relatam como há muita semelhança com o já mencionado inúmeras vezes também esquemas de rachadinha da família Bolsonaro. Isso tanto do Flávio Bolsonaro como do próprio Jair Bolsonaro quando era deputado e também de suspeitos envolvendo Carlos Bolsonaro. Então aqui a gente fala de uma família de rachadeiros profissionais que há décadas estão desviando migalhas de dinheiro público e essa migalha quando somada gera um patrimônio multimilionário para essas pessoas. E aqui a própria primeira-dama, ex-primeira-dama nesse caso, a Michele Bolsonaro, também está agora sendo suspeita de participar de um esquema parecido de desvio de dinheiro público para a conta corrente dela e aí era dinheiro em espécie, dinheiro vivo e também de outras transferências. Então a pergunta que eu falei no começo aqui é se isso tem solidez, porque parece que tem, mas também se vai levar à prisão da Michele Bolsonaro. Cada vez mais, cada dia que passa, me parece mais plausível pensar que tanto Michele quanto Jair Bolsonaro vão acabar presos em algum momento. A Michele é vista como uma grande, sei lá, potencial sucessora política no clã Bolsonaro, alguém que vá agora reunir a base evangélica e no futuro possa ser uma senadora, possa ser uma prefeita, quem sabe até no futuro longínquo uma presidente, mas eu acho que nesse caso aqui, se por acaso confirmar essas suspeitas de um esquema de corrupção, de peculato dentro do governo federal, nesse caso a ex-primeira-dama, isso é muito grave e isso vai manchar a reputação dela por um bom tempo. Eu sei que a gente já viu inúmeros casos de relativização feita por bolsonaristas desse tipo de crime. Os bolsonaristas passam pano para a rachadinha, passam pano para o roubo das joias sauditas, por exemplo. Bolsonaro e Michele, sabe, num esquema para pegar joias multimilionárias também dos sauditas, que foram presentes para o governo brasileiro e que eles embolsaram, tentaram embolsar, fizeram vários esquemas para tentar liberar joias na alfândega. Então, o fato é que essa família aí é bastante truqueira e a gente já viu também, inclusive, o patrimônio do Flávio Bolsonaro também ao longo dos anos, como foi um crescimento exponencial. E além dos esquemas de rachadinha, também há suspeitas de vínculos ou ligações possíveis com milicianos também, com esquemas de construção nas favelas. Ou seja, o negócio é bem complicado e essa família é suja até o osso. E aí, é claro, todo o discurso de moralidade deles ao longo dos anos já caiu por terra há muito tempo e cada dia que passa, mais evidências vão surgindo de quão sujo é o jogo que eles empreendiam. Como eu falei, nesse caso que são suspeitas, mas que podem ser verificadas em algum momento e talvez levar, de fato, a Michele para a prisão. E talvez o Bolsonaro também vá parar na prisão por outras razões, mas a gente tem que aguardar. E, como eu falei, cada dia que passa me deixa um pouquinho mais otimista nesse sentido. A gente fica na dúvida aqui se os poderosos pagam ou não pagam, se só pagam poderosos da esquerda, mas, nas contas, a gente pode sim ver essa turma aí bolsonarista na cadeia. Esse é o primeiro assunto de hoje. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto. Pode deixar no comentário já o que você acha sobre essa história, se vai levar a algum lugar, se vai acabar em pizza, que é a grande insatisfação do brasileiro no geral, né? É ver essas figuras roubarem dinheiro público e não pagarem depois. E o segundo assunto tem a ver com um jogo que está disponível para download na Google Store, na Play Store, que tem revoltado as pessoas. Eu vou ler para vocês aqui sobre o que se trata o jogo e como o negócio é bem complicado, né? O jogo se chama Simulador de Escravidão. Eu vou ler para vocês aqui a descrição do jogo porque é simplesmente inacreditável, isso é muito bizarro, é muito bizarro mesmo, sabe? Sinal dos tempos, não é possível. Diz o seguinte aqui, a descrição, para quem quiser baixar o jogo, né? O melhor simulador de proprietário de escravos para Android, versão inativa. Então isso aqui já está fora do ar, né? Compre e venda escravos. Ganhe dinheiro, promova reformas. Neste simulador de escravidão será capaz de 1. Compre e venda escravos no mercado. Tenha cuidado, pois os preços podem mudar. 2. Distribua seus escravos em diferentes empregos para ganhar dinheiro. 3. Observe o humor dos escravos, proteja-os. Prevenir fugas ou tumultos. 4. Faça pesquisas para aumentar os lucros. 5. Seja um proprietário de escravos brutal ou promova reformas e uso de trabalho assalariado. Cabe a você decidir. Este é um jogo ídol. O tempo não para aqui mesmo quando você sai dele. Acompanhe seu progresso e alcance o objetivo. Você tem 3 tipos de escravos. Trabalhadores, gladiadores e escravos de conforto. Use-os para diferentes negócios. Neste simulador de proprietário de escravos você pode fazer o que quiser. Atenção, condenamos a escravidão no mundo real. Este jogo é feito exclusivamente para entretenimento. Ai, gente. É sério, é sério. Um jogo que é feito exclusivamente para entretenimento com base na escravidão. Com base em você ser um proprietário. Você simular ser um proprietário de escravos. E você faz negociação. Sabe, pode explorar os seus escravos. Maltratar os escravos aparentemente. E ai tinha um review lá, uma crítica falando que o jogo é muito legal, muito bom. Pena que não dá para torturar mais os escravos. Não dá para soltá-los mais. Então realmente é uma coisa medonha. É medonha. E já houve uma reação enorme negativa entre as pessoas. Estão indignados com esse tipo de coisa. Eles já tinham tido alguns milhares de downloads até o momento. Então assim, é o tipo de bizarrice que a gente tem que ver nesse momento. E isso retorna, na verdade, um tema que a gente abordou nesses últimos dias. Que foi, inclusive, uma questão que gerou uma repercussão internacional. Que foi o caso do Vinícius Júnior na Espanha. Falei sobre isso na segunda-feira. Que joga para o Real Madrid, um time espanhol. E durante uma partida no fim de semana contra o time de Valência. Ele foi alvo de ataques racistas. Foi insultado por torcedores do time rival. Foi, sabe, agredido em campo por um outro jogador. Então se for uma situação bem complicada que levou a repercussão internacional. Levou repúdio de governantes. Levou repúdio, inclusive, do próprio presidente do Congresso da Espanha. O Pedro Sánchez, que disse que era um inaceitável. Então assim, muita gente se manifestou. Jogadores, atletas, profissionais de outras áreas se manifestaram contra isso. E a gente falou muito sobre racismo. E o brasileiro ali ficou bastante chocado com o racismo na Espanha. E daí, de repente, você tem lá um jogo desse. Aparentemente a produtora é brasileira. Então assim, é muito complicado de falar. Porque o racismo está em todos os países, em diferentes formas. E daí eu quero até ler um trechinho de um texto ali que foi no Twitter. Sobre isso, para a gente poder pensar um pouquinho sobre essa distinção que existe entre as formas de compreender o racismo. Mas o fato é que o caso do Vinícius não foi isolado lá na Espanha. Mas também não é um caso isolado ou muito fora do normal no Brasil também. No Brasil de hoje. O Brasil de hoje a gente sabe que é extremamente racista. Inclusive, eu quero ler esse tweet para a gente poder pensar um pouquinho sobre isso. Esse troço do jogo que me traz essa referência aqui. E me traz esse pensamento de que tem muito caminho pela frente ainda. Mas o tweet é o seguinte. Foi a Mari. Eu prefiro a Who Cares Mari. Ela diz o seguinte. Em tempo. Sobre Vinícius Júnior, meu ponto de vista de historiadora e que vive há seis anos na Espanha. A discussão racial no Brasil está avançadíssima em relação aos países europeus. Talvez o único país europeu que se preocupou verdadeiramente em admitir e discutir seus erros foi a Alemanha. Os espanhóis não acham que são racistas, porque eles simplesmente não conhecem os conceitos da discussão racial que são feijão com arroz no Brasil contemporâneo. O Brasil é muito racista sim, mas ao menos já reconhecemos isso. Nem queremos saber o que os europeus do meu convívio dizem. Termos que usam, etc. Sem ter a menor ideia de que isso possa ser racista ou politicamente incorreto. É surreal. Costumo dizer que existem duas coisas que nós brasileiros saímos anos luz à frente dos europeus. Além da empatia. Risos. A luta anti-tabagista e a luta anti-racismo. Boa oportunidade de começar. Garanto que os europeus precisam ser urgentemente introduzidos à discussão racial. E aí, isso aqui, quando eu ouvi essa postagem, isso me lembrou um comentário no canal, aqui no vídeo, que um seguidor tinha pedido para que eu mencionasse como era o racismo na Europa. Quais países eram mais racistas do que outros, né? E eu não tinha essa informação na manga. Nunca tinha pesquisado sobre isso antes. Sabia que a Espanha era muito racista. Portugal também muito racista. A Itália, por exemplo, os países nos quais eu vivi ou por onde eu passei. Mas não tinha essa informação à mão. E aí, eu fui pesquisar. Quando eu vi essa postagem, eu fui pesquisar e eu encontrei uns dados bem interessantes sobre essa questão, né? Eu até publiquei aqui uma série de tweets sobre isso. E aí, tem alguns mapas que eu vou dividir com vocês aqui na tela, para que vocês possam ver e compreender um pouquinho como se dá a questão racial na Europa, né? Então, o primeiro mapa se trata da população estimada de negros na Europa. São dados de 2020. E aí, você observa nesse mapa aqui como é curioso, né? Porque no Brasil, você tem atualmente mais de 50% da população que se identifica como negros ou pardos. E na Europa, se você olhar aqui, os dados são muito, sabe, chocantes em relação ao contraste entre Europa e Brasil. Por exemplo, você vê aqui que o país que tem o maior percentual estimado de negros é a França, com 8,43%. E seguido aqui pelo Reino Unido, com 3,95%. É um percentual muito baixo em relação ao Brasil. Só um dado curioso, né? Porque, assim, nos Estados Unidos, apenas 12% da população dos Estados Unidos é composta de negros. Tem muito mais latinos nos Estados Unidos do que negros. Só que, por outro lado, a luta antirracista nos Estados Unidos, ela tem uma longa duração. E ali, o negócio foi brutal, de fato, né? Você tinha ali um sistema que era o Jim Crow, as leis de Jim Crow, que eram leis raciais bastante severas. Então, a luta tem uma longa trajetória e isso levou a conquistas muito importantes para os negros nos Estados Unidos, que levou também a uma representatividade maior. Então, assim, hoje em dia, se você for ver o cinema, por exemplo, ou a cultura de massa, os negros têm uma presença muito maior do que outra minoria étnica, que são os latinos, né? Que é um grupo muito mais difuso, muito mais heterogêneo. Mas eles têm muito mais representatividade na cultura, por exemplo, do que os latinos. E dá a impressão, ou passa a impressão, de que há muito mais negros nos Estados Unidos do que realmente há. Porque o percentual não é tão alto assim. Como eu falei, 12,1%. É um percentual bastante próximo, se você pensar, em relação à França. E a França é um país que também há um enfrentamento muito mais severo, ou talvez muito mais aberto, ao racismo, né? Então, voltando ao mapa aqui que eu mencionei, você percebe que na Europa o país com o maior percentual de população negra é a França, seguido do Reino Unido. E daí, se você vai olhando aqui os outros índices, por exemplo, a Espanha tem 1,17%. Isso quer dizer que a vastíssima maioria dos espanhóis tem nenhum contato, zero, zero contato com pessoas negras. E se você for para o leste europeu, então, os percentuais são muito mais assustadores, né? Basta pensar que, por exemplo, aqui, a Rússia, né? 0,02% de negros. A Ucrânia, 0,01%. E aí, o que a gente percebe, na verdade, porque tem um outro mapa que ilustra isso, é que quanto menos diversificada é a população, quanto menos, sabe, diversidade étnica, ou religiosa, ou cultural, qualquer coisa que seja, quanto menos diversa é a sociedade, mais preconceituosa ela tende a ser. Então, se você olha esse outro mapa aqui, é um mapa feito a partir de uma pesquisa sobre qual é a visão que esses países europeus têm sobre os negros. Então, em azul, é uma visão um pouco mais positiva, porque não é 100% positiva em nenhum caso, mas uma visão um pouco mais positiva, e em vermelho, visão negativa. Sobre os negros. Se você olhar o leste europeu ali, Ucrânia, Bielorrússia, Lituânia, né? Lituânia é uma visão extremamente negativa, a República Tcheca. Então, assim, quanto mais para o leste europeu você for, que tem menos negros nesses países, né? O percentual menor, mais racistas eles são. E a Espanha está num índice ali, mais ou menos, menos do que Portugal, inclusive, né? Então, basta olhar esse mapa aqui e compreender como, de fato, a ausência, né? A não presença ou a não diversidade étnica nesses países faz com que essas pessoas sejam mais preconceituosas. E é claro que isso vai levar também a uma preocupação menor em discutir a questão racial, né? Porque se não há a presença de outras etnias ou de negros nesse caso, não haveria, em tese, pelo menos elementos concretos na realidade, de modo que eles se preocuparem com isso. Eu acho que a Espanha vai começar a se preocupar com essa questão a partir desse caso do Vinícius Júnior, porque isso foi uma repercussão enorme e a gente tem visto as punições já acontecendo, né? Torcedores foram presos, o time foi punido do Valência, os árbitros foram punidos e pode ser que leve uma reconsideração, talvez repensar um pouquinho essa situação. Mas o fato de não ter contato, convívio com negros, me parece que seja um elemento para compreendermos. Isso não é justificativo, isso não é tentar passar pano para racista. Isso é compreender como se der essa dinâmica de construção do preconceito e da discriminação. Isso é um ponto curioso, porque nesse segundo mapa aqui aparece como se a Noruega fosse um país mais tolerante, como se fosse um país menos racista. Mas o fato é que há pesquisas que apontam que a Noruega é o país mais racista da Europa. Então, um país super desenvolvido, que é o referencial de economia, um referencial de sociedade, um referencial de tolerância, um referencial de muitas coisas, é o país mais feliz do mundo, mas também é o país mais racista da Europa. Então isso nos mostra, de fato, como é importante o convívio. Eu até mencionei no último vídeo sobre isso, sobre como a questão da extrema-direita estava relacionada muito à vida do campo, em relação às metrópoles, justamente porque no interior dos países tende a haver mais uma homogeneidade étnica, cultural, religiosa, do que nas grandes cidades. Nas grandes cidades, as pessoas estão acostumadas a viver com o diferente, conviver com diferentes etnias, conviver com pessoas com crises muito diferentes das suas, e aí me parece que há uma compreensão de que não tem nada de errado. Tudo bem, a pessoa diferente de mim está aqui do meu lado, está na lojinha vendendo coisa, está trabalhando, tudo bem, não tem problema. Por que vão me importar com isso? Por que vão me preocupar com isso? Sendo que quando você está no interior, nesses locais mais isolados, quando não há esse convívio, quando não há essa relação, tende a haver preconceito, que é isso. O preconceito é um julgamento prévio que você faz sobre uma outra pessoa. Você não tem os elementos concretos para julgar a pessoa. Você parte de concepções, de estereótipos, de julgamentos incorretos, muitas vezes. Então, nesse caso aqui, para compreender um pouco o cenário europeu, vale dar uma olhada nesses mapas, porque isso vai nos dando alguns elementos para poder compreender como se dá a questão racial na Europa e, de fato, são racistas. Mas eu ouvi gente dizendo assim, né, por que o Vinícius continua lá? Por que ele não vai embora para o Brasil? Ou por que eu estou na Espanha e não vou embora para o Brasil? E aí, uma coisa que eu posso dizer com certeza, né, com certeza, isso sem a menor dúvida, é que tem bem menos chances de o Vinícius ser morto pela polícia na Espanha do que ele tende a ser morto pela polícia no Brasil por fato ser negro. Então, assim, Brasil, América Latina, Estados Unidos, são países extremamente racistas e é um racismo estrutural de fato. Então, assim, a polícia é racista, a polícia persegue, sabe, faz perfil social de negros, a polícia executa negros, como a gente viu nos Estados Unidos, né, os Estados Unidos são casos recorrentes, né, executam negros à torta e à direita. Então, isso na Europa tem pouquíssima chance de acontecer. Até porque a polícia é bem menos violenta do que no Brasil, ou na América Latina, ou nos Estados Unidos. Então, assim, o fato de ele sofrer preconceito ali não quer dizer que a vida dele seja menos indigna do que poderia ser em outras condições com estruturas racistas que executam negros. Então, eu acho que é importante não ter isso em vista, né. Tanto que, na Europa, quando acontecem casos de brutalidade policial contra negros, o negócio pega fogo pra valer. Na França aconteceu isso, né, teve uma vez que a polícia matou, acidentalmente, entre aspas aqui, um jovem negro na periferia de Paris. Isso botou fogo na França inteira. Protestos de imigrantes, pessoas indignadas com isso, sabe, houve revolta coletiva, tanto na França, se espalhou pra Bélgica, se espalhou pra países vizinhos, o negócio foi bem complicado. E no Reino Unido também aconteceu isso. Em 2011, aconteceu isso, que a polícia também matou um jovem negro. Isso levou a protesto violentíssimo por Londres e levou a muita brutalidade de pessoas revoltadas com a situação. Então, o caso na Europa é bem diferente do que é na América Latina e Estados Unidos. Bem, o que vocês pensam sobre essas histórias, sobre Michele Bolsonaro, se vai preso ou não, e sobre o caso de racismo agora, desse simulador de escravidão. Que bizarrice. E só lembrando que nessa próxima sexta estaremos em São Paulo pra lançar o livro Olga Descobre Democracia na livraria Martins Fontes da Avenida Paulista a partir das 18h. Espero você por lá, eu, Carolina Cari, e Thiago Egg. Um forte abraço pra você, se cuide por aí e até mais. Tchau! Ações, commodities, criptomoedas... Esse mundo das finanças e dos investimentos pode ser uma loucura e confundir muito. Olá, meus amigos, queridos do Henry Bugades. Eu sou o Eduardo Moreira e queria te convidar pra uma aula que a gente vai ter no dia 30 de maio, uma terça-feira, às 8h da noite, pra simplificar essa confusão toda. Você vai aprender que só existem dois tipos de investimentos que realmente importam. e em menos de uma hora vai compreender na totalidade como é que esses tipos de investimentos funcionam. Uma aula pra mudar completamente a sua relação com o mundo das finanças e de investimentos. Pra se inscrever, é só você clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. E rapidamente e gratuitamente você vai poder participar dessa aula. Chame seus amigos e amigas pra participar também. A gente se vê lá!